E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou voltando aqui para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar meu dia para vocês acompanharem comigo, porque hoje eu tenho uma avaliação no dentista e se tudo der certo, hoje eu vou fazer meu primeiro clareamento. Então, vou levar vocês comigo, vou gravar o dia de hoje e eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta dos meus vídeos, já deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho para ser notificado quando eu postar os próximos vídeos e me segue nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aqui na tela. Bom, gente, é isso. Então, vamos começar. E hoje eu acordei bem cedinho, porque eu tenho que estar lá 10 horas, né? Então, tive que acordar cedo para me arrumar, arrumar o Pedro, arrumar as coisas, gravar aqui para vocês e... Então, agora são 7 horas e 15, gente. Então, esses últimos dias está muito frio. Então, imagine o frio que está fazendo agora. Eu pesquisei aqui e está fazendo 5 graus com a sensação térmica de 3. Está muito, muito frio. Por isso que eu vim aqui para esse sol, né? Para tentar me aquecer um pouquinho enquanto eu gravo para vocês. O que não está adiantando muito, né? Porque esse sol aqui não está esquentando tanto nada. Mas, enfim, né? Eu vou tomar um banho antes de ir, porque eu não gosto de sair e tomar banho, assim, às vezes, né? Às vezes eu me sinto suja, às vezes quando ela correria eu não tomo, não. Mas vou aproveitar que eu acordei mais cedo mesmo, né? Se eu tivesse acordado 8 horas, eu não ia, não. Mas como eu acordei 7, eu vou tomar um banhozinho bem rapidinho, só para ficar bem cheirosinha. Aí eu vou escolher uma roupa ali bem quentinha, né, gente? Porque está muito frio. E aí eu vou mostrar para vocês. Ó, na parte de baixo eu vou colocar essa calça legging aqui, ó. Ela é bem apertadinha para não entrar vento nas minhas pernas. E aí para esquentar eu vou colocar essa calça aqui de moletom. E na parte de cima eu vou colocar essa blusa aqui também coladinha, ó. De tricô, eu acho, não sei. Como ela é bem coladinha, né, ela aquece para não deixar entrar o vento. E aí essa daqui, que ela é mais quentinha. E aí se necessário, se tiver muito frio, eu vou colocar essa jaqueta aqui, gente, por cima. Calma que ela está embolada aqui. Se necessário eu vou colocar a jaqueta por cima, ó, para ficar mais quentinho. Minha mão está congelada de mexer nessa sopa. A sopa é tão pedrada. A mão chega a ficar dura. Tomei meu banho. Que água gelada, gente. Que água gelada, sério. Muito fria. Meu rosto está todo congelado. Minha mão. Já coloquei aqui a roupa, ó. A rosinha ficou escondidinha. Bom, aqui na parte de cima eu estou aquecida, né. Na parte de baixo também eu coloquei o moletom. Gente, o Pedro já acordou. Eu vou arrumar ele. Vou trocar a fraldinha dele. Eu vou colocar, acho que uma calça por cima dessa roupinha aqui. Porque essa roupinha aqui que ele tem esquenta bastante. Por dentro é bem fofinho o tecido, né. Então eu vou deixar ele com essa aqui. Talvez só vou adicionar algumas camadas. Pra ele ficar bem quentinho. Porque aqui dentro de casa é mais quente, né. Agora na rua. Aí, minha mãe. Minha, que sente finão. De noite, gente. Aí fica tirando a coberta toda, assim. Mas a mamãe copia ele, né. É, jantinho. Minha, que sente finão. Minha, queến Minha, que senti pémol. Se inscreva no canal. 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 E esse menino não gosta de ficar quente, não. Coloquei uma meinha também. Que, gente, a meinha deles já está em par, tá? Olha isso aqui. Uma de um jeito, não sei de qual mesmo. E outra de outro. Enfim, tá sem par. Tem que comprar roupinha pra ele. Tô pensando lá no centro comprar roupinha pra ele. Só que nesse frio, gente, não tem como levar ele. Eu não tenho com quem deixar, tá vendo? É muito difícil eu fazer as coisas. Mas enfim, né? É, estamos prontos aqui. Agora eu sou esperada a hora, né? Eu vou também arrumar uma malinha pra levar algumas coisas, né? Tipo, lencinho, fralda, brinquedo. Porque a gente nunca sabe, né? Quando precisa. Ah, e eu também vou tomar meu café da manhã, né? Então, se você for parar pra pensar, nem que é tão adiantada assim. Porque falta o café da manhã. E arrumar a malinha. Então, eu vou arrumar essas coisas aqui. E aí, depois, provavelmente, já dá a hora, gente. Gente, uma coisa que eu não mencionei aqui ainda. Mas precisa ser mencionada. Gente, eu sou muito guerreira, viu? Porque quando eu fui tomar banho, gente. Tava com a sensação térmica de 3 graus. E a água estava pedrada. Pedrada. Não tava quente. Eu coloquei na quente, mas não ficou quente, gente. Parece que o chuveiro tava queimado, desligado. Porque não esquentou a água. E tava gelada. Gelada. Nossa Senhora. Eu arrepiei tudinho. Nossa Senhora, muito frio, muito frio. Eu tomei um banho. Ai, meu Deus do céu. Eu quero vestir roupa logo. Aí eu vesti aqui. O ruim, a mão. Tá muito gelada, muito gelada, sério. Ela tá pedrada. Tá doendo. E eu não tenho luva, né? Então, não tem o que fazer. Né, peso? Ó, o peso. Ó lá, o peso que eu tiro na meia. Não pode peso tirar meia. Não pode, meu filho. Tem que ficar quentinho. É gostoso. Não pode tirar a meia, não, menino. Eu coloquei duas meias nele, gente. Vou ficar mais, né? Meu filho, vou ficar bem quentinho. Mas então, vou aqui fazer meu café da manhã. E é uma malinha. Fiz meu café da manhã. É um pão com presunto e queijo prata. Né? Eu já tô... Já tá toda mordida aqui, que eu já tava com medo. Ficava com fome. E um todinho de chocolate. O Pedro, gente, eu tô dando esses biscoitinhos aqui, ó. Dei um pãozinho também. E aí depois eu vou dar um pedacinho de melão. Hum, ele adoe esse biscoito. Nossa, que é do que nojo. Não quero, não. Eu tenho. Tchau, 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 tchau. Gente, chegamos aqui. Estamos na recepção esperando a ser chamada. Manuel tá aqui. Pedro Nguel. Ai, gente, tô muito triste com essa câmera quebrada, ó. Aqui, ó, fica muito ruim. Fica tipo embaçado. E agora vamos esperar, gente. Tô morrendo de vergonha aqui. Tô muito tímida, gente. Nossa. E aqui é bem bonitinho, ó. Ó o tour, gente, pra vocês. Tem um espelhinho ali. Olá. Olá. Isso. Quando eu chamar, eu vou mostrando pra vocês. Uma avaliação, gente. E se tudo der certo, eu vou fazer o clareamento. Então, ó, esse é o antes do meu dente. Eu não acho ele amarelo, mas... Aqui, ó, ele é esse aqui. Esse aqui é mais escurinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL